Varginha, no sul de Minas, é uma das mais importantes cidades do Brasil na produção de café No ano passado, foi o município do país que mais exportou o produto 1 bilhão e meio de dólares Mas essa abundância bate de frente com uma realidade assustadora Segundo a articulação dos empregados rurais do estado De 8 a 10% do trabalho análogo à escravidão no Brasil está na região sul-mineira Então a região, queira ou não, as entidades de classe funcionam As entidades de classe denunciam E nós temos também uma boa participação do Ministério do Trabalho Uma boa ação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho na região E isso tem contribuído para trazer à tona, trazer à luz da verdade o trabalho escravo na região O panorama da região reflete o contexto geral do estado Minas Gerais está no topo da chamada lista suja do governo federal Dos 654 nomes de empresas e pessoas físicas que constam no ranking 151 são de Minas, quase o dobro de São Paulo, que ocupa o segundo lugar, com 78 De acordo com esta procuradora do trabalho Muitos trabalhadores são encontrados em condições que beiram a falta de dignidade São vítimas de condutas que violam as leis do país sobre esse assunto Trabalhar na água escravidão pode se caracterizar quando há uma limitação da liberdade de ir e vir daquele trabalhador Que pode ser mediante uma violência física, psicológica Mas também ele se dá quando há um trabalho degradante Quando há jornadas exaustivas, quando há uma retenção de documento Deixando de fornecer água potável, fornecendo alojamentos inadequados Ou até mesmo não concedendo os banheiros Esse cenário preocupante é que motivou a audiência pública da comissão do trabalho Aqui em Varginha A ideia é ampliar o debate sobre o assunto e prevenir a ocorrência de novos casos Isso porque a colheita do café começa agora no mês de maio E termina nos meses de julho e agosto Nesse sentido, a comissão propôs alguns encaminhamentos Que se trate no município de origem desse trabalhador A possibilidade da permanência dele no município Por exemplo, na agricultura familiar E não que ele venha novamente para o centro de escravização Que existem nos estados afora E aí E aí Obrigado.